Alexandre XRE300, agora diverso em 650 Tourer, já aí há dois anos, mais de 28 mil quilômetros rodados, show de bola. Hoje esse vídeo para mostrar ali como é que está agora em 2020, a cidade da Copa prometida em 2014, alguns quilômetros ali na frente. Enquanto isso, me acompanha aí neste belo passeio na BR-408 em Pernambuco, saindo de Jaboatão e indo para São Lourenço da Mata. Salve para o Sandro da Cava 7, lá no Rio Grande do Sul, cidade de Caxias do Sul. Salve para o J.O. Rodrigues. Acredito que a cidade dele, se não estiver errado, é em Teresópolis, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu não conheço na íntegra, eu apenas passei por lá, indo de avião para outro estado. Aí eu pusei lá no viaduto, no viaduto, no aeroporto Santos Dumont. E assim, o pouco que eu vi, achei muito lindo, cara, Rio de Janeiro. Muito lindo. O que eu tinha visto na televisão, não chega nem aos pés de você ver pessoalmente. Quando eu cheguei lá no aeroporto, estava amanhecendo o dia, muito bonito. Pensa nascer do sol. Muito top. Salve, J.O. J.O. aí tem a Vulcan S. E a esposa dele está com a Phaser 250. E o importante é que eles usam o intercomunicador e eles interagem, né, quando estão passeando juntos. Passando dicas para ela de pilotagem, né. E isso aí, galera. Show de bola. Dá um salve também para o canal 2 na moto. Lá em Goiânia, né. Em Goiás. Salve para o Aranja Mecânica, para o Alien Motors. E para o Queiroz ES Designer. E aqui estamos chegando. Aqui é a Arena de Pernambuco. E logo à frente é a Cidade da Copa. Vamos ver que cidade é essa. Foi prometido uma cidade inteligente. Dos padrões japoneses. Com universidade, supermercado. Escabal. 2014 para 2020 foram seis anos. Vamos ver o que foi feito. Expectativas foram criadas. E aqui é o acesso da Cidade da Copa. E aqui deveria estar a Cidade da Copa. E aqui deveria estar a Cidade da Copa. Vejam aí o que é que vocês podem ver. Da Cidade da Copa. Pelo menos tem um lago ali, ó. Bonitinho. Olhando aí. Procura aí. Universidade, supermercado, igreja, shopping. E aqui é a Cidade Inteligente. Smart City. Até aqui chegamos ao fim. E voltamos pro ramal da Arena. Que legal, cara. Pelo menos esse trajeto eu evito ali a... A pista molhada ali que tem um vazamento. E aí, viram a Cidade da Copa? Ficaram impressionados. Ali é São Alenço da Mata, Pernambuco. E o povo, mais uma vez, foi enganado. Deixem seus comentários. E vamos conversar. Mandar um salve também pro Edson Pais 88. Tá chegando aí, próximo dos 30 mil inscritos. Se você ainda não é inscrito no canal dele, dá uma passadinha lá. Edson Paz 88. Ele é da Paraíba. De João Pessoa. Cara super gente fina. Ele faz viagens de moto. Também filma o dia a dia. A narração dele é super animada. Valeu. Aquele abraço. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. E compartilhe o vídeo com os amigos. Valeu. Fui.